Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui para fazer a terceira e última parte das maiores dúvidas do estagiário. Se você quer esclarecer as dúvidas sobre o estágio, acompanhe esse vídeo e acompanhe os outros vídeos que foram gravados para você. Bom pessoal, vamos ao que interessa, que é continuar falando sobre o estágio. Bom, vamos lá. Uma dúvida muito frequente que mando na minha caixa de e-mails é a seguinte. Estagiário tem direito a benefícios? E a resposta é sim. A lei prevê o auxílio transporte, recesso remunerado proporcional, seguro de vida e bolsa auxílio, em caso de estágio não obrigatório. Mas assim pessoal, preste atenção, a empresa pode oferecer outros benefícios voluntariamente. Outra dúvida muito frequente é a seguinte. O estagiário tem obrigações? Bom, a resposta é claro que sim. Além de cumprir com seus horários e atividades estabelecidas no termo, o estagiário deve apresentar a instituição de ensino, periodicamente, em prazo superior a 6 meses, o relatório das atividades realizadas no estágio. Isso aí é muito comum, né? Você tem que levar ali o relatório. O famoso assim, pede para assinar, né? Para mostrar que eu estou fazendo alguma coisa. Beleza pessoal, outra dúvida frequente é a seguinte. A empresa pode descontar as faltas da bolsa estágio? A resposta é sim. Faltas não justificadas poderão ser descontadas sim. Se as ausências se tornarem constantes e sem justificativas, a empresa concedente do estágio poderá pedir a rescisão antecipada do contrato. E a última dúvida do vídeo de hoje e dessa série do estagiário é a seguinte. Como a empresa pode evitar o risco de criar vínculo empregatício? A resposta é a seguinte. O termo de compromisso de estágio é um dos componentes que comprovam a inexistência de vínculo empregatício. Normalmente, pessoal, ele é exigido pelas autoridades competentes para comprovação. Além dele, a empresa deve constantemente verificar a regularidade de situação escolar do estudante. Pois, por exemplo, havendo abandono, trancamento ou conclusão do curso, o estagiário perde o direito à continuidade das atividades de estágio, já que descaracteriza a condição legal de estágio. Nesse caso, poderá gerar vínculo empregatício. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vou ter o maior prazer em responder. Continue acompanhando os vídeos do Contabilidade TV. Inscreva-se no canal para manter sempre atualizado e manter o seu conhecimento sempre quente na cabeça. Deus abençoe a sua vida, pois não somos ninguém. Fui e até a próxima!